Música Deputado do bancário PD, Adriano do Nascimento, russo, oitavo governo constitucional, a total atenção sério para a condição de o trânsito 2, que refere o risco para o passageiro de vida, e ali a população russo e oitavo, no Atauro. Deputado do PD, Adriano do Nascimento, liga o acontecimento e o trânsito 2, em que atraca o dia que a Porto foi em fila e oitavo, no passageiro será utilizado de escada emergência em Macton. Ministro, Bela explica, se errou uma condição nessa, será que oitavo tem o risco de vida para o povo, que é o acusar o Atauro? O deputado do domingo sempre foi tido, mas hoje não foi tido, mas também é o risco de vida. Ainda não é o risco de vida, mas hoje não é o risco de vida, mas também é o risco de vida. Hatamba, que está um, né? Ministro do Assunto Parlamentar e No Comunicação Social Francisco Jerónimo afirma e a parte se a tua preocupação, deputado Sira, não é, para o Ministério Relevante, a tu responder. Antes, deputado Sira, o se bancar da Senatemos, exige o governo, a tua para o contrato para o trânsito do Sine, também observa o seguro da vida passageiro, não é? Mas que não é, a Comissão Anticorrupção ralou na inspeção para o referê. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N.